Olá pessoal do YouTube, o meu nome é Marcelo Lins, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. E hoje eu vim fazer aqui um desafio que tá muito legal com a minha irmã. Oi. E o desafio de hoje é quem come mais bolo de festa, gente. Eu não tô tentando comer mais, ela vai perdendo. Ah tá. E se você não viu os outros desafios, então faz uma maratona de desafios com a gente. Aqui embaixo vai ter um link, é só você clicar na maratona e assistir todos os desafios que estão imperdíveis. E gente, eu tô muito ansiosa pra fazer esse desafio, que é de manhã e a gente não tomou café da manhã. Então, o bolinho, ó, vai cair bem. Gente, acordei agora, não tomei café ainda. Estou com fome, esse bolo aqui vai ser muito pouco, só pra mim. Que isso? Será que vai empatar? Duvido que eu vou ganhar, coitada. Eu tô achando que o bolo não vai ser tudo pra ela. Gente, eu deixei um desafio como esse que empatou. Então já deixa o gostão de like no vídeo e se inscreve aqui no canal, caso não se inscrito. Vou até inscrever-se de vermelho. Clica, vai ficar sininho. Você faz parte da nossa família, então chega de blá 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 e bora lá. Vamos começar esse desafio? Olha, já tô com muita fome e é um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ai, que delícia. Vou cortar a primeira fatia do mesmo tamanho das duas, essa é a primeira rodada. Já ganhei, já ganhei, tô com muita fome. Gente, olha a grossura que ela colocou. Bora lá? Nós vamos lá. Hum, bom. Eu amo que isso, bocadinho. Tem chocolate dentro? E agora ele? Gente, é um bolo muito grosso. Meu Deus. Eu tô partindo bem, gente. Alba. Deixa eu ganhar. Podia ter uma água pra descer o caldo. Não, não, não. A confissão é bem com mais fatia, hein? Sem água, sem nada. É. Você acha que ele é fácil, tá? Eu não tô comentando, então nem fala. Pensa aí, ó. Que certinho. Tá bom. E que bolo muito bom. Você tem essa fatia, né? Me encheu bastante. Eu acho que é tipo... Pra vender essas coisas que eu não te amo. Primeira fatia. Quem será que vai vencer hoje, galerinha? Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Fernanda já conseguiu. Fernanda já conseguiu, hein? Fernanda já está perigosa. Eu não comi nada. Eu tenho que fazer uma boa estratégia. Acordou e não comi nada. Eu comi tudo, gente. Ah, né, claro. Vamos para a segunda fatia. Já estou muito cheia com a primeira. Então vamos para a segunda. Segunda rodada. Segunda rodada. Olha isso, gente. Fernanda está trabalhando direitinho, né? Gente, estou comendo aqui, está quase cheia já. Não sei, olha o bolo que está maravilhoso. Eu estou com muita fome. Não estou entendendo isso. Não estou entendendo isso. Eu acho que é o terceiro e o novo verdade. Mas já. A terceira está rodinha. Eu soubeu pegar agora. Eu acho que é o outro. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo já. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Como é que tem que eu trai rápido? Aqui pode ir embaixo, amiga. Amada, vai. Deixa eu esprar. Pode esprar. E aí Glória lá, Glória! Eu não fiz isso! Você tá jogada? Tá bom! Ops! Mas eu tô nem sabendo, hein? Talvez! Você me acorda Vai lá, Glória! Me acorda, abaixa minhas costas Deixa eu comer O que é isso? O que é isso? Sai, Glória! Pronto Já foi, ó Tudinho E agora vamos pra segunda Já enfiei Acabou Acabou a terceira rodada? Segunda! Acabou a segunda rodada? Acabou! Conseguiram? Olha que derrotada! Gente, não sei se eu vou botar mais Mas vamos lá Vamos lá pra terceira rodada E agora a mamãe trouxe água Deu meio copo de água aqui Economiza, que é só esse meio copo Pra tudo? Terceira patinha Ela falou que é muito Porque ela tem que beber bastante, né? Terceira patinha Olha o tamanho da terceira patinha Olha o tamanho da terceira patinha É da primeira prédio Desiste? É ali a gente esperar Quem vai ganhar esse desafio? Marcela ou Fernanda? Nossa! Deu uma mordida perante! Nossa! Deu uma mordida perante! Gente, isso daqui Agora o meu café da manhã Meu almoço Minha estrela Eu nunca mais que quero com a minha boca É, eu falo isso Mas depois eu quero com a minha boca Não quero com a minha boca Não quero com a minha boca Então, então, mas não Sério Vai desistir Desiste Já vai desistir? Vai perder? Ah, coitada, entendeu? Agora que a gente me explica Se eu não posso tomar Eu perdi um já Eu ganhei! Eu 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 tô passando mal Já Ah, não Não vai ter mais não Verde e meio Acabou? Perdeu? Perdeu? Mas, então Eu Ganhei Ela perdeu Ela ficou toda Ah, eu posso? Eu ganho desafios Eu ganho Mas, mas Eu tô ganhando bastante Aham Desafios Tá ganhando muito? Confere bastante aqui, ó Os vídeos de desafios Quem ganhou e quem perdeu Eu tô ganhando mais Ela come pouco E o terceiro Ela desistiu Desafios de comer Com a Marcela mesmo Galerinha Isso aqui eu não gosto de comer, não Então Daqui a pouco Mais 5 minutos Se passa Ela vai perguntar Para o almoço Não Não Vai, daqui a 5 minutos Nossa Eu tô com uma fome Que fome Eu sei que eu sou do Love Você é Não sou, não De tarde Depois de comer Hum Eu comi um biscoito Eu comi um bolo Não 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 Então Acabou de comer Até comer outra coisa Não consigo Eu sou FIT FIT FIT, caraca Acabou de comer 3 coisas boas Acabou de sair da minha dieta Dieta, você começou Dieta Acabou de comer outra coisa Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa um botão de like Se inscreve aqui no canal Caso não tenham inscrito E usa o bebê Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E tchau Tchau Tchau